Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, comigo, na Carta aos Hebreus, capítulo 11. A Carta aos Hebreus, capítulo 11. Dado ao momento de ser manhã de ressurreição, mas o Senhor me levou a esse texto. Eu quero caminhar com você por alguns minutos nesse texto lindo, maravilhoso, precioso. E esse texto tem sentido exatamente por causa desta manhã. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 32. Hebreus 11, a partir do versículo 32. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram perseguidos, vestidos de peles de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha o versículo 38, por favor. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho, por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que o Senhor nos fale por essa palavra nesta manhã. Amém? Meus irmãos, Falar desse texto é pisar num solo santo, sagrado. Esse texto está finalizando um capítulo mais do que especial na Bíblia. Esse capítulo é conhecido como a galeria da fé. Esse capítulo é o espelho do livro todo, ou da carta toda aos hebreus. A carta aos hebreus é uma carta escrita por um autor desconhecido. E tem como proposta edificar a fé de irmãos cristãos que foram perseguidos nessa época. Que eram perseguidos. Perseguidos pelos judeus. Perseguidos pelos romanos. Então, uma carta que tem como finalidade fortalecer a fé dos irmãos perseguidos. O livro todo vai falar de fé. De uma fé que é capaz de fortalecer a vida dos cristãos dessa época. E esse capítulo, primeiro, o capítulo 11 da carta aos hebreus, galeria da fé, ele nos traz exemplos de fé. Homens e mulheres que viveram a seu tempo e exercitaram a sua fé para com Deus. Eu acho esse texto fantástico. E eu quero, nesta manhã, te colocar aqui nessa galeria. Aliás, eu não. A Bíblia. Ela vai te colocar nessa galeria. Ela vai me colocar nessa galeria. Nós estamos aqui nessa galeria. Nós fazemos parte dessa galeria. Que galeria? A galeria da fé. O capítulo 11 de hebreus não é um capítulo que termina. Ele continua. Nós vamos entender por quê. É um capítulo que não tem fim. Esse capítulo 11 de hebreus só vai terminar no dia em que Jesus nos levar aos céus. Quando a igreja for tomada da terra. Quando o apóstolo Paulo estava para terminar a sua carreira, ele falou para Timóteo. Eu combati o bom combate. Eu coloquei o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Ou seja, ele está dizendo. Eu não preciso mais da minha fé. Eu a depositei. Porque eu estou sendo levado como libação. Estou pronto a ser levado pelo Senhor. Então, todos nós, um dia guardaremos a nossa fé. Um dia não iremos precisar mais da fé. A fé não é um sentimento. A fé é um atributo. É um elemento que Deus nos deu para vivermos nessa terra. Para suplantarmos todas as adversidades que existem nessa terra. A fé, por definição do próprio capítulo 11 de hebreus, é a certeza de coisas que não se veem. E a convicção de fatos que não se esperam. Mas a fé, ela é um elemento dado a nós para passarmos a nossa trajetória de vida, vencermos a nossa trajetória de vida, até chegarmos a olhar face a face o nosso Deus no céu. Aí, nós não vamos mais precisar de fé. Por quê? Porque o veremos face a face, assim como Ele é. Amém? Então, fique tranquilo. Eu não vou demorar. E fique tranquilo. Você vai se encontrar aqui nessa galeria. Você vai se achar aqui. Porque, repito, esse capítulo não terminou, ele não fechou. Ele só vai terminar, ele só vai fechar quando a igreja for tomada da terra. Enquanto a igreja não for tomada da terra, essa galeria está aberta. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que esse capítulo tem sentido? Por que esse capítulo inteiro tem sentido? Ele tem sentido porque Jesus ressuscitou. Ao ressuscitar, Jesus fundamentou a nossa fé. A nossa fé não está em um Deus morto. A nossa fé está em um Deus vivo. A nossa fé está em um Deus que ressuscitou o terceiro dia. A nossa fé está fundamentada no Jesus Cristo que passou pela cruz, foi ao túmulo e não ficou nele. Por isso que a nossa fé, ela é uma fé viva. É uma fé vívida. Porque Jesus Cristo deu sentido à nossa fé com a sua ressurreição. Então, esta manhã, meu irmão, é a manhã de nós glorificarmos a Jesus. Por quê? Porque a nossa fé tem sentido. E por que tem sentido? Porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Você pode escolher aqui heróis. Você pode escolher, por exemplo, Moisés, herói de fé. Você pode escolher Abraão, pai da fé. Você pode escolher Enoque. Você pode escolher vários heróis que essa galeria apresenta. Cada um tem a sua particularidade. Cada um, a seu tempo, viveu a sua experiência de vida. Cada um, a seu tempo, viveu o seu propósito. A fé nos faz fazer isso. A fé nos faz viver ao nosso tempo, a nossa realidade de vida, o nosso propósito. Creia, meu irmão, que você também pode construir a sua história de fé. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte. O que vão dizer de nós depois que nós partimos daqui? O que vão falar de nós? Será que vão poder dizer de nós que nós vivemos, de fato, uma vida de fé e pela fé? Será? Estes homens têm os seus nomes aqui na galeria da fé porque eles viveram a seu tempo a sua realidade segundo a fé que eles tinham no Senhor. Mas eu quero dividir com você, sobre o tema, a grandeza da nossa fé, o que esses homens e mulheres têm a nos ensinar sobre fé? Eu gostaria que você guardasse isso em seu coração. Pelo menos uma coisa. O que esses homens e essas mulheres que estão aqui na galeria da fé têm a nos ensinar sobre viver da fé? Ou viver sobre a fé? Primeiro, esses homens e essas mulheres têm a nos ensinar sobre fé, que a fé não tem a proposta de nos livrar do sofrimento, mas a fé nos torna gigantes em meio ao sofrimento. A fé não tem a proposta de nos tirar do sofrimento, a fé tem a proposta de nos tornar gigantes em meio ao sofrimento. É isso que esses homens e essas mulheres nos ensinam nesta manhã. O Senhor não deu a mim, a você, não nos deu o privilégio de sermos isentos de sofrimento. Nós não somos isentos de sofrimento. É claro que tem sofrimento consequência. O que é sofrimento consequência? Lei da semeadura? Quem planta vento, colhe tempestade. É bíblico, isso é o Zéias, não é ditado popular. Mas eu não estou falando, nem a Bíblia está falando do sofrimento consequência. E sim, sofrimento por causa de uma razão única que é padecer pelo Cristo que padeceu por nós. Jesus não nos deu o privilégio de sermos isentos do sofrimento. Ninguém está isento de sofrimento. Aliás, Paulo nos ensina que nós não somos isentos de três coisas e a graça não nos isenta de três coisas. A graça não nos isenta dos ataques do diabo. A graça não nos isenta dos sofrimentos com as doenças. E a graça não nos isenta das decepções com as pessoas. Nós não somos isentos do sofrimento. Mas a fé nos torna gigantes. Porque nós passamos pelos sofrimentos. Dando o Senhor a nós capacidade e força para superá-los. O seu sofrimento de hoje é trampolim para você vencer o de amanhã. O seu sofrimento de hoje te ensina que Deus te fez vencer e vai te fazer vencer outro. A fé desses homens nos ensina que se tornaram gigantes diante do sofrimento. É só você ver aqui o que eles passaram. Passaram a fio de espada, foram presos, foram para a boca dos leões, açoites, escárnios e foram vencedores. Nós também somos vencedores. A fé nos torna gigantes diante das adversidades. A fé nos torna gigantes diante dos problemas. A fé nos torna gigantes nesse mundo. Nós somos gigantes por causa da fé que o Senhor nos deu. Amém? Mas a fé desses homens também nos ensina uma outra coisa. A fé desses homens nos ensina o que significa inspiração. Se você lê a biografia de qualquer homem desse aqui ou mulher, você vai se inspirar. O que é inspiração? Inspiração, quando alguém é capaz de inspirar o outro. É quando você é capaz, e essa capacidade não vem de nós, evidentemente que vem de Deus. Quando a gente consegue fazer com que o outro seja levado a querer viver o que a gente está vivendo. É quando a gente é capaz, pelo Espírito Santo, levar a pessoa a querer viver a mesma fé que o outro está vivendo. As mesmas experiências que o outro está vivendo. A querer servir a Deus como o outro está servindo. A crescer como o outro está crescendo. Como não se inspirar olhando para a vida de um homem chamado Enoque? Que andava com Deus. Como não se inspirar quando a gente consegue ver a vida de um irmão? O irmão está andando com Deus, está crescendo, está sendo maduro. A fé está levando essa pessoa a ser madura. Como não se inspirar? O mundo está carente de homens dignos, que são capazes de inspirar, de desafiar o seu tempo e gerar esperança. O mundo está carente de pessoas que inspiram os outros a quererem ser pessoas melhores. A inspiração nos leva a querer ser pessoas melhores. Porque tem alguém que está querendo ser melhor a partir de Cristo. Não é querer tomar o lugar do outro, não é querer ser igual ao outro, não é inveja. É inspiração, é completamente diferente. Meu irmão, eu posso ser uma inspiração para você e você pode ser uma inspiração para mim. Você é uma inspiração para mim. Então eu vou querer viver o Cristo que você vive. Eu vou querer praticar as obras que Cristo praticou na sua vida. Isso é inspiração. Esses homens nos inspiram a ser pessoas melhores a partir do Cristo que nos torna pessoas melhores. Aleluia. Glória a Deus. Em terceiro lugar, o que esses homens nos ensinam? Esses homens, essas mulheres. Eles nos ensinam o que significa agradar a Deus. Agradar a Deus. Pode pegar qualquer homem e mulher dessa galeria e você vai ver algo em comum entre eles. Eles agradaram a Deus. Tem um detalhe nesse ponto de agradar a Deus. que a gente precisa exercer a escolha, o livre-arbítrio. O que, pastor? Se você quer agradar a Deus, você vai ter que desagradar o mundo. Se alguém quiser agradar a Deus, tem que desagradar o mundo. Não se pode agradar a dois senhores. Ou agrada a um ou agrada o outro. Agradar a Deus significa dizer desagradar o mundo. Esses homens nos ensinam a desagradar, a ser desagradado com o mundo e agradar a Deus. Pastor, o que significa agradar a Deus? A palavra agradar a Deus vem da palavra graça. A raiz da palavra graça. Ser grato. Ser grato. Agradar a Deus é ser grato a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. É devolver a Ele uma vida em gratidão. Agradar a Deus é devolver a Ele uma vida em forma de gratidão, por tudo que Ele deu, por tudo que Ele é. Esses homens nos inspiram a agradar a Deus, a sermos gratos a Deus, a agradar o Senhor, que tudo nos deu, tem nos dado e nos dará até o fim. Amém? Em último lugar, e a gente vai entrar na galeria da fé. O que esses homens e essas mulheres nos ensinam sobre exemplo de fé? Eles nos ensinam a intensidade na realização da obra. Eles nos ensinam como servir, como as suas vidas foram intensas na realização da obra. Nós vamos encontrar aqui nessa galeria homens e mulheres que foram intensos fazendo a obra de Deus. Eles não fizeram a obra de Deus pela metade. Você não vai encontrar aqui pessoas medíocres. O que é medíocre? Na média. Você não vai encontrar homens e mulheres medíocres que fizeram a coisa pela média. Não. Foram intensos, inteiros. Se dedicaram de maneira inteira. Foram intensos em fazer a obra de Deus. Por exemplo. Você vai encontrar aqui. Samuel. Que o próprio autor disse que não tem tempo para falar dele. Imagine se o autor pudesse falar de Samuel. Não sobrou tempo para o autor falar de Samuel. Mas como que Samuel viveu de maneira intensa a obra de Deus. Eu sei que a agenda é uma coisa complicada. Eu sei que a gente tem tanta coisa para fazer. Nossa agenda é cheia. Mas a gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver. Que esses homens nos mostram o valor de sermos intenso na obra de Deus. Deus não investiu em você pela metade. Deus não te deu um dom pela metade. Deus não te deu uma capacidade pela metade. Deus não gosta de metade. Deus não é Deus de metade. Deus é Deus inteiro. Então se Deus é um Deus inteiro. De maneira intensa. Ele espera que você se dedique a obra. Naquilo que você foi chamado. Naquilo que você recebeu. No dom que você recebeu. Na capacidade que você recebeu. Esses homens nos ensinam. A ter intensidade na obra. Eu vou fazer a obra de Deus com toda intensidade. Com todo o meu coração. Com toda a dedicação. Deus vai me capacitar. Deus vai me honrar. E eu serei usado na mão dele. Você será usado na mão dele. Amém, amados? Glória a Deus. Agora vamos capítulo 12. Porque falamos de homens que já não estão mais dentro da gente. Eles passaram o seu tempo. Marcaram o seu tempo. Estão na galeria. Mas eu disse para você que essa galeria não termina. A prova está no capítulo 12. Olha o que está escrito no capítulo 12. Portanto, nós também. Repita comigo essa expressão. Portanto, nós também. O que o autor quer dizer com isso? O autor está dizendo assim. Não somente esses fazem parte da galeria da fé. Mas nós também. Nós também somos heróis da fé. Ele continua. Ele diz assim. Que temos rodeado de tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja. Para o autor dos hebreus, esses irmãos da galeria da fé. Gideão, Baraque, Sansão, Samuel, Davi, Moisés. Raab. Ana. Se tornaram nuvem de testemunhas. São testemunhas. Ele está dizendo. Nós também. Fazemos parte. Dessa galeria da fé. Olha o que diz o texto ainda. Nuvem de testemunhas. Desembarassando-nos de todo o peso do pecado. Que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. A carreira que está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus. O qual em troca da alegria que lhe estava proposto. Suportou a cruz. Fazendo o caso de ignomia. Está sentado à testa do trono de Deus. Nós fazemos parte da galeria da fé. Por quê? Porque assim como esses homens olharam para Jesus. Eles olharam para Jesus pela fé. Eles não viram Jesus. Abraão não viu Jesus face a face. Mas viu pela fé. Moisés não viu Jesus face a face. Mas viu pela fé. Josué. Josué não viu Jesus face a face. Mas viu pela fé. Você vê que Josué teve encontro com Jesus. Lá é o Senhor dos Exércitos. Eles não viram a concretização da promessa. Não viram. Não viram com os olhos naturais. Mas viram com os olhos da fé. Diga comigo. Os verdadeiros olhos. De um cristão. São os olhos da fé. Aleluia. Por que que você e eu fazemos parte da galeria da fé? Porque nós olhamos para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Por isso que eu e você fazemos parte dessa galeria. Porque o Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Está à destra de Deus. À destra do Pai. Ele ressuscitou o terceiro dia. Por isso que nós. Eu e você. Fazemos parte dessa galeria. Somos também heróis da fé. Aleluia. Nessa manhã de ressurreição. Eu gostaria que você fosse para casa. Entendendo isso. Eu tenho. Você tem. Eu tenho. Nós temos. Nós temos a capacidade. Dada por Deus pela fé. De marcar a nossa história. De construir a nossa história de fé. Você e eu. Podemos construir a nossa história de fé. Quantos aqui não conhecem irmãos. Que já estão na glória. Que foram heróis de fé. Eu poderia citar irmãos. Que foram membros desta igreja. Que foram heróis de fé. Que construíram a sua história de fé. Irmãos. Que nós velamos seus corpos aqui. E que hoje. Estão na glória com o Senhor. Que foram heróis de fé. Nós estamos construindo a nossa história. E a nossa história precisa ser uma história de fé. Você precisa construir a sua história de fé. Assinada. Pelo sangue de Jesus Cristo. Assinada. Pelo autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Ele escolheu os cravos. Ele escolheu o sofrimento. Para dar sentido a nossa fé. Com a sua morte. E com a sua ressurreição. Ele escolheu. A morte. Ele ressuscitou. Para dar sentido a nossa fé. Por favor, irmão. Viva. Como um herói de fé. Viva. Como um herói de fé. Construa. A sua história. E nessa história. Aqui termino. Você vai passar por desertos. Você vai passar por vales. Você vai enfrentar guerras. Mas fique tranquilo. Impulsionado pela fé em Jesus Cristo. Você vai vencer os desertos. Você vai vencer os vales. Você vai vencer as suas guerras. E você vai construir a sua linda história de fé. Somos igreja. Somos igreja. Qual a diferença nossa para os heróis de Hebreus 11? Presta atenção para eu terminar. Qual a diferença nossa para os heróis de Hebreus 11? A diferença está nas histórias. Só nas histórias. Cada um viveu a sua. Qual a semelhança entre nós e os heróis de Hebreus 11? A fé. Em Jesus Cristo. A fé. No Senhor Jesus. Que está. A destra de Deus. Portanto, nós também somos heróis da fé. Porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Eu vou pedir para os heróis da fé ficarem em pé, por favor. Os heróis da fé. Nós vamos cantar. Nós vamos adorar. Vamos louvar o Senhor. Porque somos heróis de fé. A fé para nós tem sentido. Ela tem sentido porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Porque Ele está vivo. Porque Ele está a destra de Deus. Somos sim por causa dEle. Por causa dEle. Então somente por Ele. Heróis de fé. Heróis da fé. Somos por causa dEle. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Aleluia. Adore, irmão. Adore. Herói de fé. Heroína de fé. Adore. Adore. Minha fé não está firmada. As coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Eu aprendi. Ele vem. Ele vem. O amém. Somente dEle. Mas ninguém. A Deus. Seja o louvor. Minha fé. Minha fé não está firmada As coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que é Ele vem, sim, o amém Somente dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se o curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que houver, sempre será Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se deixar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se o curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Aleluia Aleluia Ainda que a figueira não floresça Não haja fruto da vítima O produto da oliveira menta Os campos não produzam mantimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E nos currais não haja gado Todavia eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Exultarei no Deus da minha salvação Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia O justo viverá pela fé O justo viverá pela fé É pela fé É pela fé Pela fé em Jesus Cristo Autor e consumador Da nossa fé Vamos orar Senhor A tua morte não foi em vão A tua morte Gerou em nós vida E esperamos que a nossa fé Também não seja em vão Que a nossa fé Produza Vida 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 do Senhor No meio da igreja Entre as pessoas Te louvamos Porque também temos a nossa história De fé Estamos construindo a nossa história De fé Somos também heróis Da fé Entramos nessa galeria Por causa de Jesus Cristo Teu filho Por causa do sangue dele Derramado por nós Obrigado Senhor Por fazermos parte De uma galeria Tão nobre A verdadeira galeria De heróis Não somos premiados Com medalha de ouro De prata De bronze Nosso prêmio Não é aquilo que a mão Pega Que o olho vê Nosso prêmio É o galardão Dos céus E a edificação Das pessoas Nós te louvamos Porque recebemos O prêmio Da nossa fé Obrigado E agora Senhor Abençoa a vida Dos meus irmãos Teus heróis De fé Aqui de Jardim Carioca Abençoa A vida Dos meus irmãos A tarde Dos meus irmãos Obrigado Por esse dia Dia De celebrarmos A ressurreição Do nosso Senhor Jesus Cristo Teu filho Que deu sentido A nossa fé Obrigado Senhor Obrigado Muito obrigado Que o amor De Deus o Pai A comunhão Do Espírito Santo A graça De Jesus Esteja com todo O povo do Senhor Que aguarda A sua vinda Hoje e sempre Amém E amém Uma boa tarde Meus queridos Heróis da fé Heróis da fé Deus abençoe Boa tarde Para você Herói de fé Até logo mais Em nome de Jesus Vai para casa Crendo nisso Irmão Você herói de fé Você herói da fé Louvado seja Deus Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto